Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área e viverá mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje vamos falar sobre tudo sobre as estatísticas da operação. Que bom galera, é o seguinte, pra quem tem operação a gente tem esta nova abinha aqui que é a estatística da operação. Que só pessoas que tem o passe vão saber tudo sobre as estatísticas que você tá tendo durante todas as partidas que você joga competitivas nessa operação. Então isso é muito interessante pra você conseguir evoluir no game e várias outras coisas. Isso é uma coisa do próprio jogo, então você não precisa. Tem gente que usava sites de terceiros pra você pegar essas estatísticas. Agora não. Tá tudo reunido no jogo, então você pode pegar isso pra você melhorar no jogo. Será que eu tô com muita pouca postataia de HS? Qual é o melhor mapa que eu tô jogando? Qual é a arma que eu tô mais matando em questão de KD? Tudo isso dá pra saber exatamente aqui. Então hoje vamos falar sobre tudo sobre as estatísticas da operação. Como eu disse, pra você só dar pra saber dessas estatísticas caso você tenha um passe. Pra você poder comprar o passe é basicamente 83 reais ou 99 centavos. Então é isso. Bom, vamos lá falar sobre tudo sobre as estatísticas. Então temos aqui as estatísticas da operação. Primeira coisa a gente tem aqui a questão do tempo. Que você pode filtrar as estatísticas por tempo. Então você pode filtrar as estatísticas dos últimos 14 dias, dos últimos 30 dias, dos últimos 90 dias. Ou do geral. Então vai pegar todas as suas estatísticas gerais e reunir. Bom, a gente também tem as estatísticas por modo. Então basicamente ele aqui fala sobre todos os modos que envolvem o competitivo no CS. Então ele pega tudo e reúne. Ele tem as estatísticas no modo especial presa quebrada. Que é basicamente o modo exclusivo das pessoas que também não tem um passe. Que é basicamente o competitivo de vetos. Ele pega todos os 7 mapas do competitivo profissional. E a galera pode vetar e tudo. Então ele pega as estatísticas desse modo. Bom, o competitivo de desarme basicamente ele vai pegar as estatísticas no modo competitivo de mapas que são de plantar e defusar a C4. Então seria isso. O próximo de competitivo de resgate são mapas que você precisa resgatar o refém. Então na hora sabe aqueles mapas que você tem que resgatar refém. Office, Apollo, Asus. Então basicamente são essas estatísticas que falam. O próximo que seria é o Zona Neutra. Que basicamente são aqueles competitivos que não valem nada. Você ganhando ou perdendo a partida você não vai perder sua patente. Nem nada do gênero. Já aqui temos do Braço Direito. Que basicamente são as estatísticas dos mapas de Braço Direito. Então nada demais. Esse aqui é a estatística geral. Então ele pega todos os mapas de Braço Direito e reúne um só. Tem aqui o Braço Direito de Campanha Ativa. Que esse aqui eu não tenho. Que são os mapas. Você jogar Braço Direito. Qualquer um dos mapas que são jogados no competitivo. Então é Vertigo, Inferno, Overpass, Netran e Nuke. Então ele pega esses 5 mapas e reúne em um só. E a última é do Grupo de Campanha em Reserva. Que são todos os mapas que não envolvem esses mapas. Então é isso. Então seria Cobblestone. Por exemplo, Guard e Elysium. Que são mapas que eu já joguei desde que a operação começou. Então basicamente você dá pra saber. Eu vou especificar aqui nas estatísticas gerais. E todos os modos. Galera até mudei a câmera de lugar. Porque depois a gente vai avançar. E eu não quero que pegue as partes aqui das estatísticas. Vai ficar melhor pra vocês verem. Então aqui a gente tem aqui as partidas jogadas. Que basicamente são todas as partidas que eu já joguei. Com a probabilidade de vitória, empate e derrota. Então eu já joguei 20 partidas. Ganhei 8, perdi 10 e empatei 2. Isso aqui é o DMR. Que é o dano por round. Então eu tô com uma média de 73 de dano por round. Isso aqui fala a quantidade de dano que eu dei. 34 mil dano. E as rodadas que eu tive. Eu joguei 479 rodadas. Isso aqui é meu KD. Que é vítimas por morte. Então meu KD tá 0.91. Fiz 323 vítimas. Com 354 mortes. Isso aqui é a quantidade de vítimas que eu tive. 323. Que bate aqui exatamente com a estatística daqui. E aqui fala exatamente a quantidade de vezes que eu dei 2K. 3K. 4K. Ou 5K. Por exemplo, 5K eu não dei nenhum. Mas eu fiz 4K. 4K. 17K. 3K. E 52K. 2K. Então basicamente é isso. Isso aqui é a probabilidade de 1 versus X. Em 1v1. Eu tenho uma probabilidade de 31% de chances de ganhar. Sendo que eu já tive 22 oportunidades dessas em 1v1. E em 1 versus 2. Eu basicamente tenho 20% de chances de ganhar. Com 10 oportunidades que eu já tive. E basicamente aqui são as melhores armas que eu já joguei. Que atualmente ele se baseia o seguinte. Nessa estatística. Ele pega a arma que você já jogou. Então ele se baseia no KD que você está jogando naquela arma. Então basicamente na FAMAS. Atualmente é considerada a melhor arma que eu já joguei. Porque eu já fiz 23 vítimas. Sendo que todas as vezes que eu estava com a FAMAS equipada. Meu KD ficou em 2.9. Então foi o melhor KD. Depois vem Nova. Com um KD de 2.0. Depois vem USP. Com um KD de 1.43. E M4x4 com um KD de 1.32. Já aqui do lado a gente tem as partidas. O que basicamente ele especifica as suas últimas partidas. Então aqui tem todo o desempenho das suas últimas partidas. E se você clicar em uma partida. Ele fala exatamente todas as informações que teve nessa partida. Por exemplo teve uma partida aqui que eu já ganhei na FAMAS 2. Que a gente ganhou. Foi 16x7. Sendo que eu fiz 54 pontos. Com minha média de ponto foi 2.35. Por round. Eu fiz 21 vítimas. Meu KD round foi 0.91. E eu dei 2.100 de dano. Meu dano por round foi de 91.5. Vítimas barra mortes é 0.31. Na verdade eu acho que isso aqui é outra coisa. O de vítimas ele não é KD. O de KD é esse. O de 0.31 de KD. E minha probabilidade de headshots é de 19. Eu fiz 3 2K. 2 3K. E eu não fiz nenhum 4K. Nem é nada do gênero. E 1 contra 1. Eu tive duas oportunidades. Sendo que eu ganhei uma. Então probabilidade de 50% nesta partida. E 2 contra 1. Eu não tive nenhuma. Então eu acabei. Esse GE, GL e PV. Eu já não entendi muito. Mas são coisas bem comuns. Quem souber deixa aí nos comentários. Aqui embaixo. Então é isso. Outra coisa. Melhor mapa. Que é basicamente. Ele pega o mapa. E ele deixa a proporção por rodadas. Ganhas. Para aquele mapa. Então geralmente o mapa que eu jamais joguei. Com rodadas. Ganhas. Foi em um mapa gauge. Eu não sei por que. Mas beleza. Esse aqui é o melhor mapa. O melhor aliado. Quer dizer que ele pega. De todas as partidas. Com aquele melhor aliado. Que você jogou. Com a proporção de vitórias. De rodadas. Que você já ganhou. Então é isso. O próximo. É de granadas explosivas. Então ele pega a proporção. De granadas explosivas. Que você lançou. E ele fala. Quantas vezes. Você acertou. Um ou mais inimigos. Então. Eu já lancei 63 granadas. Sendo que dessas 6 granadas. 55 foram bem sucedidas. Quer dizer que eles deram dano. Em um ou mais inimigos. Então eu estou com uma taxa de precisão. Desgranadas de 55%. Sendo que em granadas de luz. Que é basicamente a proporção. Que você joga uma granada de luz. Ela cega um ou mais inimigos. Né. Eu já lancei. 66 granadas. Sendo que das 66 granadas. Eu estou com 54% de precisão. Quer dizer que. De todas as granadas que eu taquei. Né. 54% pelo menos chegou um inimigo. Na minha granada de luz. Né. E a proporção de vítimas. Que é basicamente a proporção. Entre vítimas. Que você pega da primeira kill. Pro primeiro round. Então. O total foi 82. Sendo que o total é 0.90. E a gente aqui embaixo. A gente tem um ponto. Ponto expor round. Né. Que ele pega. Em de todas as partidas. Minha média de pontos expor round. É 0.75. Né. Que eu pego de pontos expor round. O que significa. E aqui a gente tem uma classificação geral. Com todas as pessoas que tem o pass. Né. Então. Basicamente aqui é 47% das pessoas que tem o pass. Então. De 47. Eu tô no ranking 47%. De todas as pessoas que tem o pass por dano. É. De pontos por round. A gente tem as vítimas por round. Né. Que seria as suas proporções de vítimas por round. Né. A minha proporção é 0.67. Sendo que é 41% no ranking geral do pass. Aqui é meu dano por round. Que eu tô com uma média de dano de 73% por round. Né. Que a minha média é de 37% para as pessoas que tem o pass atualmente. E aqui é meu KD. Né. Que é vítimas por morte. Que é 0.91. O que significa 38% das pessoas que tem o pass. Né. Eu tô no ranking 38%. Né. E a porcentagem de headshot. Né. Que são tiros na cabeça. Tá em 33.1%. O que significa eu tô em 37% nas pessoas que tem o pass. Lembrando aqui. Você dá pra saber também. Essa linha aqui. É basicamente o seu histórico. Em cada uma dessas 5 estatísticas. Então em pontos por round. No meu primeiro histórico. É no dia 3 de dezembro. Que a minha média tava em 1.44. Depois subiu pra 1.86. Estabilizou pra mais ou menos 1.79. Depois subiu pra 2.19. E depois foi pra 1.68. Então você dá pra saber. Nas suas estatísticas aqui. Se ela tá melhorando ou subindo. Então vamos dar um exemplo aqui. Você dá pra saber por vítimas. Por dano. Cadê. E tiros na cabeça. Ou por exemplo. É. No início. No dia 3 de dezembro. Minha porcentagem de HS tava em 43%. Depois desceu pra 40%. Depois subiu pra 45%. Depois desceu pra 30%. Então minha taxa de HS ultimamente tem caído um pouco. Então. Eu. Geralmente. Eu tenho que treinar um pouco mais de HS. Então é uma coisa interessante. Que tava alta. Depois começou a descer. Então eu tenho que melhorar isso. Pra continuar subindo. Né. Então você dá pra saber as estatísticas. Pra você saber o que que você tem que evoluir no game. Então isso é muito legal. Aqui também. Aqui embaixo. A gente também tem as taxas de vitória. Né. Por mapas. Então aqui basicamente. As taxas de rodadas. Quais são os mapas. Que geralmente por rodada. Eu tenho mais probabilidade de ganhar. Né. Então basicamente aqui ó. Na Mirez. Aqui a taxa de vitórias. Barra. Derrotas em rodadas. Sendo que minha taxa de rodadas vencidas. É de 49%. No Inferno. Minha taxa. Né. É geralmente de 55%. Né. Da Inferno tá melhor. Da Apolo tá em 51%. Do Engage tá 56%. Da Trem tá 27%. Então você pode treinar aqui. Quais são os mapas. Que você também tá mais pecando. Qual que tá melhor. Pra você também evoluir. Em questões de rodada. Né. Também a gente tem de partidas. Por exemplo. De partidas. Minha taxa de partidas vencidas. É de 64%. Sendo que da Inferno. É de 100%. Opa. De todas as partidas era Inferno. Eu ganhei todas. E também aqui fala. A vitória. Barra derrota em empate. Né. Eu joguei uma partida na Inferno. Tive uma vitória. Então minha estatística tá em 100%. E não tive nenhum empate. Na Mirez. Já tive 4 vitórias. 2 derrotas. E 1 empate. Então. Geralmente é isso. E bom. E aqui a gente tem o que? Os desempenhos de armas. Né. Então ele basicamente. Ele vai pegar o seu desempenho. Em todas as armas do game. Então você pode saber. Por rifles. Por rifles de precisão. Sub. Pistola. E shotgun. Né. Então por exemplo. Aqui. Nesse gráfico. Ele sempre vai se basear. No seu KD. Daquela arma. Então por exemplo. A arma que eu tô teoricamente melhor. É a FAMAS. Porque meu KD dela tá o melhor. Tá 2.09. No KD. Até bom. Pra FAMAS. Né. Sendo que. Na M4-1S. Meu KD tá 1.03. Na M4-4. Tá 1.32. Né. Na SG. Tá 1.0. Né. Então. Você dá pra saber. Quais armas que você tá mais jogando. Por exemplo. Aqui na AK. Eu peguei 114 kills. Sendo que meu KD tá 0.77. Então aqui. Rifle de precisão. Aí você dá pra saber. Na ALP. Né. O rifle de precisão. Também as estatísticas da UMP. Da MP9. Que geralmente são armas que eu utilizo bastante. É. Pra jogar em rounds. É. Que a gente ganha o pistol. É. Em pistolas. Eu geralmente jogo muito de USP. Né. De Glock também. 5.7. De Eagle. Deve ter aqui também. AP 250. Que também eu jogo. E shotguns. Eu só. Acho que eu joguei uma vez de 12. Acho que eu acabei pegando essa arma no chão. Não sei. Mas eu peguei 2 vítimas. E aí eu acabei. É. Tendo um KD de 2.0. Né. Então. Foi isso. E pra finalizar aqui. A gente tem o mapa de calor. Que isso é muito interessante. Porque às vezes dá pra saber. Tanto o mapa de calor. Quanto a precisão dos seus disparos. Então. Aqui no mapa de calor. A gente tem. Você pode especificar por mapa. Então você tem aqui vários mapas. Que você dá pra saber. É. O mapa de calor. Tá. Então vamos pegar aqui o mapa Mireille. Que é um dos mapas que eu mais jogo. Então. Tá bem completo. E a gente pode saber por equipes. Então você pode saber. O seu mapa de calor. Com todas as equipes. Sendo CT ou TR. Só de TR. Ou só de CT. Vamos ver só de CT. Né. Quais são as regiões que eu mais fico. Eu. Geralmente. Eu gosto de defender o B. Já parte no L. Então se você olhar. As partes que estão bem clarinhas. Né. São o que? As áreas que eu mais fico frequente. E as áreas que estão um pouquinho mais escuras. São as áreas que eu tô menos no mapa. Tá. São as áreas um pouco menos frequentes. Então geralmente aqui. Você nota aqui. Que tem muita área frequente. Que eu fico o que? No L. Eu trabalho muito pro L. Né. Geralmente. Quando a galera planta pro A. Eu geralmente recuo pra jungle. Então você nota aqui. Que eu fico muito na jungle. Em tudo. Geralmente eu fico muito. É. Pela liga também um pouco aqui. Né. Geralmente pra fazer o retake. Então geralmente são as áreas. Que de CT eu trabalho mais. Já de TR. Você nota aqui. Que basicamente eu fico. É. Ficando muito dominando o meio. Eu fico aqui ó. Como se eu olhar aqui. Rato. Né. No banco. Olhando o L. Ficando aqui perto do tapete. Então geralmente são as áreas que eu mais trabalho. No lado TR. Nesse mapa. Tá. Específico. E aqui. Lembrando que isso aqui. É baseado. Nas suas vítimas. Então. Tem um mapa de calô. Na quantidade de vítimas. Lembrando que você pode se basear isso. Em outras estatísticas. Por exemplo. Em mortes. Quais são as áreas que eu geralmente mais morro. Né. Tanto que. Por exemplo. Eu mato muito no banco. Mas também uma das áreas que eu mais morro. É no banco. Então. Dá pra saber. Geralmente eu morro muito. Às vezes. Quando alguém rusha no rato. Né. Quando alguém. Já tá. Avançado aqui. Tapete. Né. Geralmente. Em várias posições aqui no ar. Quando. A gente tá fazendo uma entrada. Deixa eu ver. Pode. A porcentagem de vítimas. Então. Você dá pra saber. As porcentagens que eu tenho mais negativo. E mais positivo. De vítimas também. A gente tem outras estatísticas. Como GL. GE. Né. Que. Esse aqui eu já não entendi muito bem. Quem souber. Como eu disse. Né. Deixa aí nos comentários. Que esse aqui eu não entendi. Muito. Mas tem aqui também as estatísticas. Incendiária. Né. Que é basicamente. Às vezes. Que eu mais jogo. Granadas incendiárias. Por exemplo. A de CT. Eu. Geralmente. Aqui na mireia. Eu vou escolher a CT. Eu geralmente. Taco muito o que? No tapete. Por que? Eu defendo o B. Eu geralmente. Eu defendo pro L. Né. L. Às vezes eu avanço. Às vezes eu volto pra B. Então. Eu sempre taco. Uma molotov aqui. Pra já contrair rush. Porque se eles desmoncarem tudo. Já sei que é rush. Eu já começo. A me preparar pra defender. O rush tipo B. Então geralmente. É a coisa mais comum de eu fazer. Já em molotov de TR. Aqui ó. O que que eu começo a fazer? Geralmente. Eu taco muita. Molotov no jungle. Às vezes eu taco umas molotovs na cabecinha. No CT. Quando eu tô aqui no meio. Eu jogo umas molotovs aqui pro L. Né. Quando eu tô aí no tapete. Jogo umas molotovs. É. No forest. Ou na janela do mercado. E etc. Então você dá pra saber. As molotovs também. Que você taca. E por exemplo. Aqui em granada de fumaça. Vamos ver a de CT. Geralmente eu taco muita. Muita smoke. Também aonde? Como eu defendo também a B. Além de molotov. Eu defendo. Também toco smoke. Né. No L. No tapete na verdade. Né. Então. Geralmente quando eu não gasto essa smoke. E eu já sei que é A. Eu dou retake. E eu já smoco o palácio. Né. Pra gente já. É. Tirar essa posição. Porque o cara teria que puxar na smoke. E aí eu só. Vejo mais ou menos. Quem tá no sanduíche. Tetris. Ou caverna. Então fica bem mais fácil. Na hora de você poder. É. Dar um retake mais seguro. Então geralmente é isso. Já de TR. Eu geralmente faço bem outras smokes. Geralmente eu faço smoke na cabecinha. Faço smoke passagem. Né. Da liga ou pro jungle. Né. Pro jungle não vê. Né. Smoke CT. Geralmente uma smoke do meio. É. Pro L. É. Tem smoke pra liga. Smoke janela. Smoke aqui pra passagem. Pra gente entrar o bombe. Aqui pelo tapete. O smoke janela. É do mercado. Ou o smoke. É porta do mercado. Então tem vários smokes. A gente trabalha também. Pro CT. Pro TR. Né. Então é basicamente isso. E por último. A gente tem o que? A precisão dos disparos. Né. Que você dá pra saber também. As questões de precisão. Então você pode saber isso. Com todas as armas. Né. Qual é a probabilidade de tiros na cabeça. Né. Então eu tô com uma precisão de disparo com todas as armas. De 11% de headshot. Sendo que na parte superior é de 39.21. Na parte do tronco é 21%. Na parte inferior é 7%. Né. E a gente tem aí estatística também. Tanto no braço esquerdo. Direito. Na perna esquerda. E direita. Aí você vai falar. João. Pra que as estatísticas na perna ou no braço. Então. A gente sabe que o dano. Tanto no braço esquerdo. Ou no braço direito. É iguais. Mesma coisa com a perna. Tanto no dano no braço esquerdo. Ou direito. É iguais. Né. Mas tipo. Pra que você saber essas estatísticas. É bom. Porque qual é a área que você tá mais mirando. No braço esquerdo ou direito. Então você pode se reposicionar um pouco sua mira. As vezes se eu tô acertando muito pra esquerda. É melhor ir um pouco pra direita. Então. Assim por diante. Então você dá pra saber as especificações até nos braços. Então isso é bem legal. Você também dá pra saber as regiões de acerto. Quais são as áreas que eu tô mais acertando. Né. Lembrando. Você dá pra saber isso por ar. Por exemplo. Rifle. Geralmente eu tô acertando 9% na cabeça. 36% no corpo. 24% de coisa. Ou por exemplo. De alfa. Rifle e precisões. Geralmente eu acerto muito o que? É parte superior. Né. Ou parte do braço. Então. Você dá pra saber escopetas. Geralmente o tiro espalha mais. Sub. Então você dá pra saber várias estatísticas envolvendo isso. Mas de fato é isso. Eu acho que isso aqui são todas as estatísticas que você dá pra saber sobre a operação. Esse vídeo eu sei que foi longo. Mas como eu disse. Tem muita estatística. Então. Cara. É muito completo. Eu espero que eles melhorem ainda mais esse sistema. Lembrando que esse é o primeiro versão dessa estatística da operação. É bem provável que talvez eles lancem futuramente mais novidades. Quem sabe no final dessa operação. Pra ir de estatísticas. E que pra pessoas não precisem comprar o passe. Pra saber todas as estatísticas. Que elas virem globais. Que isso seria muito interessante. Pro andamento do mundo. Se esse golpe pode a gente melhorar. Em tudo no game. Mas é isso galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever. E de seguir aqui o canal. Pra não perder outros vídeos como esse. É isso galera. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Obrigado.